Música Muito obrigado, Reverendo Glênio. Prazer em estar aqui nesta igreja. Eu viajo bastante pelo Brasil e tenho sido muito bem recebido. Em todo canto, tenho pregado na Assembleia de Deus, tenho pregado na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana. Eu agradeço a Deus pela boa receptividade dos irmãos, mas tem algumas igrejas que recebem muito bem PLUS. Então eu quero agradecer porque vocês estão nessa fase aqui do PLUS. Muito obrigado mesmo. Tenho sido muito bem acolhido na casa do Mário da Cota, Mário Cota. Então é muito bom, muito obrigado meus irmãos. Conheci a Dona Tereza, conheci a Laura. Olha, tinha um pastor presbiteriano na casa, podia até batizar a menina hoje. Eu já vou colocar água aqui porque se ele quiser batizar, pode. Tá pronto, tá pronto, com o apoio de um pastor batista, já pensou? Tá fundada a Igreja Batisteriana. Você sabe que eu já batizei numa igreja presbiteriana? Que coisa boa, por aspersão ou inerção? Opa, tá vendo? Tá vendo? Deus faz de tudo. Mas pastor, eu tava na casa, eu tô na casa do casal e tem uma piscina lá. E eu fiz um teste com eles. Chegamos uma hora da manhã, uma e pouco da manhã, tava um friozinho. Eu desafiei o casal, prove que vocês são batistas? Eu prove que eu sou presbiteriano. Muito obrigado meus irmãos, sabe? Aqui não tem batista, aqui não tem presbiteriano, aqui tem gente perdoada pelo sangue de Jesus Cristo. Alguns livros, Monteiro Lobato dizia, quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Nós precisamos ler, gente. Eu incentivo vocês a lerem. Ando com livros pra que as pessoas leiam. Porque nós precisamos nos abastecer, os dias são maus. Aqui tem um dos melhores livros que eu já vi sobre a atualidade nefasta, corrosiva, destrutiva da pornografia. E meninas estão entrando na pornografia. Porque tá tudo na palma da mão. Meninos estão entrando na pornografia. Um garoto em São Paulo com nove anos de idade, pastor, precisou de tratamento psiquiátrico pra dormir. Porque não estavam mais conseguindo. Os pais iam dormir, ele virava à noite vendo pornografia. Nove anos de idade, sob tratamento. E sob cuidados, porque isso vicia rapidamente. Não morda a isca. Como escapar da pornografia? Dias difíceis. Dias em que ensinam pras pessoas, principalmente pros seus filhos, de que sexo é opção. Você pode optar por ser menino, menina, namorar um rapaz, namorar uma moça. Esses são os dias, esses são os tempos. Mas nós precisamos de argumentos. Melhorar os nossos argumentos. Um dos melhores livros está aqui com o doutor Nicolosi. Joseph Nicolosi e sua esposa escreveram este livro que você deve ler pra você, pra orientar, pra abastecer, pra discutir até mesmo no grupo de estudos homossexualidade, um guia de orientação aos pais para a formação da criança. Se você não formar a sua criança, rapidamente vão deformar a sua criança. Então você precisa também trabalhar sobre este tema. As mulheres. Deus tem abençoado as mulheres. Mas muitas delas hoje andam tão agitadas. Eu tenho me preocupado com a masculinidade dos meninos, com a feminilidade das meninas. Alguns meninos estão muito molinhos, gente. Froxos, moles, sem iniciativa. Menino, froxo, mole, sem iniciativa. Vai ser um adolescente, froxo, mole, sem iniciativa. Um jovem, froxo, mole, sem iniciativa. Um homem, froxo, mole, sem iniciativa. E que mulher quer casar com um homem, froxo, mole e sem iniciativa? Até vou sugerir a sua trilha sonora do casamento, a marcha anupcial. Se você casar com um desses, vai ser assim. Você entrando e a música vai ser banana de pijama, porque ele vai ser mole. Então nós precisamos orientar os nossos meninos desde já. Mas também estou muito preocupado com as meninas. As meninas estão tão agitadas. As meninas estão ficando tão nervosas, agressivas. E eu até estou pensando que não tem mais meninas. Tem gorilinhas com saia. Nós precisamos cuidar das meninas, da feminilidade das meninas. Aqui tem dois livros bons. Mentiras. Contam tantas mentiras para vocês, mulheres, e vocês acreditam. Vocês acreditam. Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Também nós temos da mesma autora e uma pessoa que pensa a sua fé e pensa a dinâmica da vida. Mentiras em que as garotas acreditam. Ah, olha, se você não fizer isso, ninguém vai namorar com você. Ah, se você não se vestir dessa maneira, ninguém vai gostar de você. Mentiras em que as garotas acreditam e a verdade que as liberta. E um livro que eu recomendo de obediência e fé a Deus e em Deus. Eu gosto muito de biografias. Elas falam conosco porque é gente como a gente. Aqui tem a história de Eva Mills. Uma inglesa que deixa a Inglaterra em 1928 e vem para o Maranhão. E ela não tinha recursos, condições, não tinha nada. Físico frágil. Mas o que essa mulher fez no Maranhão. Então você vai dizer assim, Deus, usa-me também. Vale a pena esses livros. Mas não vim falar desses livros, eu vim falar desse livro. E agradeço a Deus pela oportunidade de poder abri-lo ainda em nossa pátria. Ainda tem igrejas bíblicas na nossa pátria. Graças a Deus por isso. Vamos receber instruções. Eu nem perguntei ao pastor quanto tempo eu tenho, porque senão ele ia dizer. Aí eu preferi não saber quanto tempo eu tenho. E outra coisa, gente. Já que vocês não têm gasolina para ir para casa mesmo, então a gente vai ficar aqui nesta manhã. Introduções. Instruções. É o que vocês recebem. Está no boletim de vocês toda uma instrução com uma sábia introdução. Introduções são como a pergunta... Não, não está no seu boletim não, viu, gente. Isso aqui, o que está no seu boletim é o texto do pastor. Isso aqui eu estou lendo outro texto. Introduções são como a pergunta... Por quê? Algo... Está escrevendo aqui uma mãe. Que eu respondo todo dia. Por quê? Por quê? Olha, se tem uma coisa que menino e menina sabe fazer é perguntar por quê. Por quê? E na adolescência isso aumenta a intensidade. Por quê? Por quê? Introduções são como a pergunta por quê. Digo que eu respondo isso todo dia. Coincidentemente, o grande porquê de hoje foi a respeito de cozinhar um frango. Tenho duas filhas em idade pré-escolar. E elas estavam me assistindo enquanto eu preparava nuggets de frango e fervia o macarrão. Uma delas, cinco anos de idade, disse... Quero cozinhar também. Me dê uma faca, mamãe. Ela não tem nem cinco anos. Não se pode confiar a ela uma faca. Comecei a argumentar com ela... Você não é responsável o suficiente para usar uma faca tão grande. Por quê? Lá vamos nós. Porque é uma faca pesada, afiada e perigosa. Você poderia se cortar. Por quê? Porque você é pequena e somente gente grande pode utilizar facas como essa. Tudo bem. Então eu vou ferver o macarrão. Eu também não quero que você mexa nos botões do fogão. Por quê? Porque você não tem idade suficiente para usar o gás e o acendedor de modo apropriado. Por quê? Porque são difíceis de usar, menina. Até mesmo para a mamãe. Mas eu consigo fazer as coisas difíceis. Eu consigo soltar meu cinto de segurança e contar até cem quando você me ajuda. Desculpe, querida. Você ainda não está qualificada para lidar com o fogo. Por quê? Esse diálogo faz sentido quando você está conversando sobre os perigos em uma cozinha com uma criança em idade pré-escolar. Porém, às vezes, pensamos sobre teologia desse mesmo jeito. E nós estamos aqui para falar sobre teologia. Teologia é o estudo de Deus. Eu já estou começando a ver na cara de vocês que eu vou trazer alguns argumentos e vocês falarem assim. Por quê? Por quê? Ah, meus irmãos, eu pergunto para vocês nessa manhã. Quem aqui nesse ambiente tem orelhas? Por quê? Uau! Quem aqui tem orelhas? Eu amo fazer essa pergunta, pastor Glenn, porque todo mundo faz até assim uma cara de... É evidente que todo mundo aqui tem orelhas. Todo mundo aqui tem orelhas. Mas Jesus Cristo uma vez disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem muita gente vindo para a igreja, pastor, só com a orelha. A minha oração é que você venha com o seu ouvido. E a mensagem de hoje, sabe? Você já olhou para o lado. Ih, cadê a irmã Maria que não está aqui? A mensagem de hoje é para a irmã Maria e é para você também. Tá bom, meus irmãos? Porque a gente às vezes acha que o sermão do pastor cabia direitinho para a vida de alguém que a gente conhece. Mas quem melhor lhe conhece é você. Cabe para você nesta manhã. Nosso tema dessa manhã, podemos até colocar a próxima tela, por favor, já. É sobre a eternidade que já começou. Você já adentrou na eternidade faz tempo. Laura adentrou na eternidade faz tempo. Todos nós vamos para a eternidade, passar a eternidade. Todos nós somos eternos. Não como Deus, porque Deus não tem começo, Deus não tem fim. Mas você teve um começo, porém você não terá um fim. C.S. Lewis, ele disse algo que cabe para mim e para você. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Podemos repetir todos essa frase? Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. E você tem gastado tanto tempo, até as suas maiores e melhores forças, melhores e maiores pensamentos, gastando em coisas que não são eternas. Trabalhem, corram atrás do pão, mas também pensem que nada disso é eterno. Cuidem daquilo que é eterno e as demais coisas lhes serão acrescentadas, disse o Senhor Jesus Cristo. A fé começa em casa. A fé não começa na igreja. A igreja abastece, a igreja ajuda, mas a fé começa em casa ou a fé é destruída em casa. Tem muito menino, tem muita menina que não está aqui hoje, não é por culpa da igreja Batista de Londrina. É por sua culpa, pai. É por sua culpa, mãe. Você não cuidou da sua casa. Você não viveu a fé em casa. Se tem uma coisa que o menino logo percebe é a hipocrisia. A mãe aqui é uma bênção, em casa é uma jararaca. E não existe jararacas abençoadas. Não existem, elas são perigosas. O pai aqui é uma bênção, em casa é um cínico. Muita gente não está aqui, hoje, por sua culpa. E quem sabe você, que é um pai jovem, uma mãe jovem, quem sabe seu menino, sua menina, principalmente nesses dias tão difíceis, não irão querer vir aqui por sua culpa. Nós somos pessoas responsáveis, que temos agido de maneira irresponsável para com a eternidade. Irresponsável para com os nossos filhos. Você vai ver o seu filho no céu. Você vai encontrar com a sua menina no céu. A fé começa em casa. Mas as pessoas estão terceirizando a educação dos filhos para os professores, para o colégio. Alguns professores aqui sabem disso muito bem. Estão terceirizando a salvação do seu filho para o professor de escola dominical, para o pastor. Uma mãe chegou aflita, procurando o pastor. Reverendo, reverendo, socorro, reverendo. Meu menino, 17 anos, pastor. Ele está envolvido com a gangue. A polícia foi lá em casa três vezes. O pastor está cheio de objeto roubado lá em casa. E contou todo um boletim de ocorrência para o pastor. E já disse alguém com muita sabedoria, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E nós somos assim. Cheio de culpa. Mas a gente sempre tem que achar alguma culpa. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E sabe, reverendo, eu criei esse menino na igreja. E o pastor disse, está aí, minha irmã. Devia ter criado em casa. Eu não concordo que chamem professores de educadores. Eles são informadores. Formadores em matérias, matemática, português e etc. Eu não concordo que chamem professores de educadores. Professores são informadores. Educador é você. Ou mal educador é você. Eu nunca vi nenhum menino, nenhuma menina, birrento, birrenta, num shopping, no supermercado, dando aquele espetáculo, esmurrando o chão, gritando, e todo mundo olhando, assistindo um espetáculo grotesco. Os seus olhares são até reprovadores. Eu nunca vi ninguém perguntar, quem é o professor dessa menina? Quem é a professora desse menino? Eu nunca vi ninguém perguntar. A gente pergunta quem é o? Quem é a? Então, você é responsável por sua casa. A fé começa em casa. Vamos abrir a palavra de Deus. Em Isaías, capítulo 38, versículo 1. Isaías, capítulo 38, versículo 1. Tem uma visita pastoral? Tem uma visita pastoral. Como é bom receber o pastor. E como é bom receber o pastor em circunstâncias difíceis, aqui está alguém com a circunstância difícil. Alguém que adoeceu. E agora vem o reverendo Glênio Isaías visitar. Ezequias. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías. Já imaginou? Ezequias lá, o profeta acabou de chegar. Profeta, ele vai fazer uma oração. A minha doença é mortal. Ele vai fazer uma oração. E eu vou me levantar, etc. e tal. Ele deve ter pensado isso. O profeta chegou. Alguns pensam que a oração de pastor tem mais poder. Aí ele disse assim, O profeta Isaías chegou para visitar. Aí chegou lá o pastor Isaías. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amoz. E lhe disse, Assim diz o Senhor, Põe em ordem a tua casa, Porque morrerás e não viverás. Uau, que visita pastoral, hein, gente? Pastor veio orar por mim e vim. Você vai morrer. Mas antes de morrer, cabra, Põe em ordem a sua casa. Agora é interessante isso, não? Quando a gente está para morrer, A gente repensa a vida. A gente sente não ter feito. Sente o que fez. Quer se reconciliar. A gente quer morrer em paz. E para isso a gente quer colocar a vida em ordem. Não é verdade? A gente repassa tudo, repassa tudo, repassa tudo. Seria mais comum para mim e para você isto. Põe em ordem a tua vida. Porque vais morrer. Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Ele tinha um hábito de acordar muito cedo. Mas ele estava cochilando um pouquinho mais, cochilando um pouquinho mais, Senão vou precisar de ajuda, de despertador. E ele então chamou o seu escravo e disse, Escravo, venha cá. Quando você já visualizar aquelas montanhas, Não só o contorno, Mas o começo da cor do verde nas montanhas, Está na hora de eu levantar. Talvez cinco e meia da manhã. E você vai me levantar assim, escravo. Eu vou estar dormindo. Você vai dar um pontapé na porta, Mas para fazer aquele barulho, Para abrir com tudo. Você já vai levantar dando um chute na porta. Está autorizado para eu já ter aquele levante assim, Aquele acordado e despertar. E você vai dizer assim, Felipe da Macedônia, Hora de levantar. E lembra-te, Irás morrer um dia. Que despertador, hein, gente? Que despertador. Se quiser, eu gravo com essa minha voz. Traga seu celular. Mariquita. Londrinense. Levanta a mulher. E lembra-te, Irás morrer um dia. Esse deveria ser o nosso despertador. Você desperta com um musicazinho bonitinho? Não, desperta com essa música. Lembra-te, Irás morrer um dia. Põe em ordem a tua casa. Por que pôr em ordem a tua casa? Vamos adiante, meu irmão, minha irmã. Vamos ver o contexto desse texto. Isaías, o profeta, viveu no período dos reis. E você, então, localizará Isaías e muitos dos profetas do Antigo Testamento, todos eles, nos livros dos reis e das crônicas. E o livro dos reis, os livros dos reis e também das crônicas, vão mostrar que período difícil viveu o povo de Deus e o profeta Isaías pregava para esse povo. Ah, foi um período conturbadíssimo. Conflitos mundiais, crises mundiais imensas, intensas. Toda uma existência agora sob ameaça de invasões, mortes cruéis acontecendo em derredor, ameaças contra o povo de Deus, ameaças de deportações para servirem como escravos nos piores trabalhos do povo que dominou praticamente cada semana. Será que é hoje que a Síria invade a gente? Será que é hoje que a Babilônia ataca a gente? Uma tensão terrível. E nós vivemos sob tensão e sob imensa pressão todo dia. Isaías, ele foi um profeta na corte. Ele tinha acesso aos reis. E ele foi um profeta da capital, Jerusalém. Seu contemporâneo é Amós que está pregando mais no interior. Deus tem os seus mensageiros. Deus tem os seus mensageiros para os universitários, para o simples entendimento das letras. Deus tem os seus pregadores para Nova York. Deus tem os seus pregadores para a Alvorada do Sul. Aprendi a cidade, viu, gente? Isaías, ele atuará no reinado de quatro reis. E ele pregará. E sabe, você conhece a história. O texto diz para mim, para você, e levantou-se um rei que era bom. Poxa, que bom. Mas depois levantou-se um rei que era mal. Quão mal. Que mal fez. E veio outro, e fez pior. E nós estamos vivendo assim, numa procura desesperada. Ó Deus, levante alguém bom e de caráter. E nós sofremos com isso. E só vemos agora ataques aos nossos lares, ataques aos nossos filhos com uma quantidade de liberalismo em todas as áreas, principalmente na área moral. Na área moral sexual, na área moral conjugal. E isso tudo está invadindo, porque tudo pode. E isso faz muito mal ao nosso país. Agora, já ouviram uma música? Esta? Esse cara sou eu. Já ouviu essa música? Quem já ouviu essa música? Pastor, é assim que a gente pega crente e ouvindo música mundana. Peguei. Peguei vocês. Quem foi Ezequias? Se tinha alguém que podia dizer assim, Esse cara sou eu. Era Ezequias. Ezequias é um cara nota 10. Tem muita irmã também ouvindo contagem de escola de samba aqui, viu gente? Nota 10. A sua história está no livro de crônicas, o segundo deles, capítulo 29. Nós não vamos ler todos e tudo, mas nós vamos, de fato, ver alguns pontos. Segundo o livro das crônicas, capítulo 29. Se você não achar crônicas, volte para a escola dominical urgente. Se você não achou ainda, a sua situação está crônica, gente. Vamos lá. Gênesis, êxodo, levítico. Segundo o livro das crônicas, capítulo 29. Abre esse texto por enquanto. Agora, está vendo que aí no título que em cima o capítulo diz, Ezequias manda abrir o templo. O templo estava fechado. Ezequias manda abrir o templo. O templo no Antigo Testamento era o centro da reunião, centro da adoração, centro para a vida. Ai de vocês, se vocês não tiverem esse mesmo sentimento de virem à casa do Senhor para terem entendimento, para buscarem sabedoria, para pedirem perdão, para saberem do Senhor o que fazer e como agir. Mas Ezequias é um cara, nota 10. Quem foi Ezequias? Vamos lá. Pode colocar na tela, por favor. Quem foi Ezequias? Está lá? Não está. Pode voltar com a tela? Obrigado. Ezequias foi um estadista. Tem gente que passa, que governa, mas desgoverna e não deixa saudades. Mas Ezequias não. Ele foi um estadista. E naquela confusão de rei bom, rei mal, rei mal, rei mal, rei bom, fez o que era bom para o Senhor, fez o que era mal para o Senhor, naquela gangorra toda de conflitos e confusões emocionais, espirituais. Ezequias foi um bom rei. Mas não só foi um bom rei, porque sabia como andar, ele foi um rei bom. Ele foi reconhecido como um líder nacional. E ele soube conduzir o país em momentos de graves crises internacionais. Então, em termos de competência, Ezequias recebe nota? Ezequias. Competência. Nota 10. Em segundo lugar, Ezequias ocupa grandes porções na narração bíblica. A Bíblia não é um livro para contar histórias das pessoas, é um livro para contar a história de Deus na vida da humanidade. Mas saiba de uma coisa, ocupar um capítulo, um versículo na Bíblia já é um grande feito e um grande fato. Mas esse homem ocupa quatro longos capítulos na história da Bíblia. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, 31, 32. E vale a pena você estudar sobre Ezequias. Ele foi fenomenal, um rei muito competente. Ele começou o seu reinado jovem, com 25 anos de idade. Quem sabe você saindo da faculdade, você agora com tantos sonhos, com tantas visões, você que viu o seu pai ter um sítio e você transformou esse sítio em fazenda, você que viu o seu pai ter um negócio e você conseguiu fazer desse negócio um grande negócio. Este homem tinha visão. A palavra de Deus também vai nos dizer que ele governou durante quase três décadas. Ele governou durante 29 anos e a situação só melhorava e a situação só se estabilizava e o povo então dizia que bom que eu vejo o fruto do meu trabalho. Dá para eu fazer isso, dá para eu comprar isso, dá para eu poupar isso, dá para eu adquirir isso. Quando há estabilidade nacional, a economia também se estabiliza. As famílias ficam felizes. Então esse povo, esse rei está governando e governa por aproximadamente 30 anos. Mas o que é mais bonito na vida de Ezequias é esta frase. Que eu oro a Deus para que seja a sua frase. Fez o que era reto perante o Senhor. Eu acho que é o seu maior sonho. Eu acho que é o seu maior objetivo. E tenha mesmo esse sonho e faça desse sonho o seu objetivo. Senhor, eu quero fazer o que é reto diante do Senhor. E que os homens vejam isso. E que os homens saibam que tem homem de Deus em Londrina. Tem mulher de Deus em Londrina. Tem jovem de Deus na faculdade. Tem criança de Deus no colégio. Aprendendo a fazer o que era reto diante do Senhor. Mas o pai de Ezequias era uma tranqueira. O pai de Ezequias, Acaz, era uma desgraça com nome e sobrenome. Acaz, doidão. Acaz, malucão. Acaz, o que se achava. Tudo cabia como adjetivo em Acaz. Mas ele procurou se espelhar em Davi. Um dos seus ancestrais. Sabe? Vocês que são avós. Avô e avó. Orem sempre por suas gerações. Às vezes seu filho é maluquinho. Sua menina é doidinha da cabeça. Que risco para o seu neto. Mas sabe que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, de tal maneira que o seu menino diz assim, olha, eu vou me orientar por minha avó. Por meu avô. Porque se for pelo meu pai, eu vou para a cadeia. Ah, meu querido, minha querida. Mas o que é pior é que cada vez mais, no meio evangélico, as pessoas estão perdendo a benção de servirem como referencial dentro de casa. Esse homem olhava para o seu pai e dizia, não dá. Não dá para ser um homem como o meu pai Acaz. Eu tenho que buscar na minha história quem, quem, quem. Faça a sua história. Bonita. Eu rogo a Deus por você e peço que você faça isso. Procure corresponder a isso. Então, em termos de começar bem, ele era nota 10. Você vai ler a história desse homem. Começou tão bem. Em terceiro lugar, ele começou fazendo o certo. Ele valorizou a casa do Senhor. Capítulo 29, versículo 3 diz, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Não tem ambiente melhor do que a igreja. Não tem ambiente melhor para criar um menino, uma menina, do que na igreja. Você não encontrará a igreja perfeita, porque aqui está cheio de gente imperfeita. Mas você encontrará um evangelho perfeito. Um Deus perfeito. Uma Bíblia perfeita. Uma fé perfeita. Então, traga o seu menino para a igreja. Eu rogo a você. Pastor Glenn, eu rogo a você e a sua igreja. Nunca abandonem a escola bíblica dominical. Ela é bíblica. Ela é dominical para abastecer a gente para segunda, terça, quarta, quinta. E a gente tem que ensinar toda a palavra de Deus. Ele começou também, também ele reparou as portas da casa de Deus. Sabe, eu não tenho visto. Tenho viajado pelo Brasil. Fui secretário nacional da infância na igreja preso-terena do Brasil. Eu não tenho visto. Nenhum menino atrasar para a escola bíblica dominical. Quem atrasa são os pais. Quem chega atrasado irresponsavelmente? Os pais. Mas também eu tenho visto que a maioria das mulheres estão sendo uma bênção na igreja. A maioria das mulheres querem vir para a igreja. A maioria das mulheres não está com dificuldade de vir à casa de Deus. Vocês homens é que estão falhando com a casa de Deus. E vocês são líder da família. E vocês têm que levantar cedo. E vocês têm que participar. Têm que vir. Eu fico impressionado quando vai ter show de rock and roll. Quinze dias antes, no Morumbi, já tem gente na fila para comprar o ingresso. Aí armam aquelas barraquinhas tipo em clube. No frio, não importa. Está lá. Vai chegar em São Paulo. Justin Bieber. Um mês antes. Está cheio de gente na fila. E aí vai lá o repórter. E aí tem uma pessoa lá. Você está fazendo o que aqui? Ah, vai ter o show de Justin Bieber. Eu não quero perder o show. Muitos deles a gente sabe que estão ali para aparecerem na televisão. Mas muitos deles porque gostam. Teve um garoto fã do futebol brasileiro. O Brasil ia jogar no Japão. Ele cerca de 20 dias antes armou sua barraquinha para ser o primeiro a comprar o ingresso e a entrar no estádio. Pastor Glenn, eu não sei, aqui na sua igreja, talvez. Mas na minha não acontecia isso. Eu nunca vi nenhum irmão armando uma barraquinha quinta-feira à noite aqui. Eu nunca vi ninguém armar uma barraquinha aqui e aí passar alguém. O que é que está fazendo aqui? Rapaz, rapaz, hoje é quinta, amanhã é sexta, eu estou marcando até aqui no chão. Sábado vai, eu estou orando que chegue logo sábado. Porque quando abrirem as portas da igreja no domingo, eu quero ser o primeiro a chegar, eu quero ser o primeiro a sentar, eu quero ser o primeiro a participar. Eu desconfio muito de quem senta lá atrás, viu gente? Ele valorizou a casa do Senhor. Tem muito pai aqui dizendo, sabe o que é, pastor? Eu já levanto cedo, todo dia, todo dia eu levanto muito cedo, todo dia cedo, aí o domingo é o único dia que eu tenho para dormir. É não. Se você levanta todo dia às cinco e meia da manhã, seu relógio biológico vai acordar você no domingo, que horas? Cinco e meia da manhã. Você vai acordar, você vai despertar. Você até vai dar uma cochiladinha. Você vai, e eu acho que o verbo enrolar vem disso. Enrolar para um lado, enrolar para o outro. Mas aí, você vai ficar até onze horas da manhã, vai acordar preguiçoso, mole e tudo mais, aí vai fazer churrasco, até limpar a grelha, já atrasou o cu da noite. O dia de domingo não é o dia da preguiça. O dia do domingo não é o dia da folga do crente que trabalha a semana inteira. Pode ser, nesse aspecto, o dia do folgado, mas não o dia da folga. O dia do domingo é dia do Senhor. Ah, pastor, mas eu já levanto tão cedo, cinco e meia da manhã. Pois então, você está correndo um grande risco. Tem que no domingo se levantar mais cedo ainda, três e meia da manhã para ir buscar seu menino na delegacia. Menino tem que estar na igreja. Se na igreja já está difícil, imagine fora da igreja. e você não traz o seu filho. Mas sabe, ele valorizou a casa do Senhor. Ele ajudou nos reparos. Ele também investiu. Que privilégio você tem de devolver o dízimo às ofertas. Numa igreja que é séria e numa igreja que diz o seu dízimo, a sua oferta está sendo investido desta maneira. Tem que haver transparência em toda a casa de Deus. Mas por favor, não deixe de investir na casa de Deus. se você não é dizimista, que pecado você está cometendo? Invista no reino de Deus. Faça isso e não faça isso por barganha, faça isso por gratidão. Deus nos dá tanto, meus irmãos. Deus nos dá tanto. Ele fez isso. Também ele trouxe gente certa para o serviço santo. você está pisando em terra santa aqui, meus queridos. Não é por causa desse templo, não é por causa dessas janelas, não é por causa desses bancos, é por causa da presença de quem aqui está hoje. Aqui é terra santa. Capítulo 29, versículo 4, diz, trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Ele trouxe as pessoas certas. Sabe, moça, você gosta de cantar? Você tem uma bela voz? Você não impressiona a Deus com a sua bela voz? Você agrada a Deus com a sua santa vida. Então nunca cante se você estiver com a vida suja. Nunca dirije um estudo bíblico se você estiver com a vida suja. Nunca pregue nesse púlpito se você estiver com a vida suja. Você pode impressionar os homens, mas você jamais impressionará a Deus. Jesus Cristo mesmo disse o que já estava escrito pelo profeta Isaías, esse povo honra-me com os lábios. mas o seu coração está distante de mim. Ah, Senhor, e Ele é soberano, e Ele sabe de tudo, sobre todos, há um só tempo, o tempo todo. Nunca você vai pegar Deus desprevenido nem de surpresa, mas tem um verbo ligado a Deus, dizendo procurar. Deus precisa procurar? Deus não precisa procurar nada antes que a palavra me enxergue à mente, à boca. Ele já sabe o que eu vou dizer, mas Jesus Cristo foi bem fato quando disse assim, o Pai procura adoradores. Ele não está procurando batistas, Ele não está procurando presbiterianos, assembleianos, Ele está procurando adoradores. É você um adorador? É em espírito e é verdade? Então nós precisamos de gente certa e séria no departamento infantil. Precisamos de gente certa e séria no ensino da igreja, na tesouraria da igreja, na faxina da igreja. Que Deus levante você, homem certo para a função certa, mulher certa para a função certa. E Ele exigiu certo, Ele exigiu santidade. E lhes disse, ouvi-me, ó Levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus, de vossos pais. Tirais do santuário a imundícia. Deus não aceita reunião solene com coisas sujas. Deus não aceita roupas sujas, vestes sujas, caráter sujo, boca suja. Meus irmãos, nós temos um grande privilégio, só nós temos, santidade. Mas temos confundido santidade com esquisitice. Tem muito crente que é esquisito, não é santo. Santo brilha. Você nunca viu uma lâmpada falando, gritando, esperneando. Ela está brilhando. Está servindo referencial. Francisco de Assis dizia, pregue sempre o Evangelho, quando necessário for, use palavras. Isso é muito sério. Nós somos referencial nesse mundo e damos sabor a esse mundo que está apodrecendo. Preservamos também esse mundo. O sal tinha um poder preservador dos alimentos até. Mas infelizmente muita gente tem confundido santidade com esquisitice. Tem muito crente esquisito. Não sabe o que diz, não sabe o que fala, não sabe como chega, não sabe como sai. Atrapalha, assusta. Já sentou perto de alguém esquisito? Entrou no ônibus e tinha alguém esquisito? Você entrou no ônibus, a pessoa olhou para você, piscou sete vezes e rosnou? Você desceu na próxima parada e nem era a sua. Crente falando coisa esquisita. Crente vestindo coisa esquisita. crente indo pelos usos e costumes. Se eu me vestir assim, se eu for assim, se meu cabelo for assim, então eu vou ser crente. Todo mundo vai me notar como... Meus irmãos, não. Crente se nota pela presença de Deus na vida dessa pessoa. De que adianta saia comprida? Cabelo comprido e língua comprida. Não adiantou de nada. Tem muitos de vocês que são ou esquisitos ou mundanos. Já se mundanizaram. Padrão de valor, de beleza, de posição de vocês é o do mundo. Ele exigiu santidade. Então, em termos de zelo, porque Deus é o Deus zeloso. E em termos de postura, esse homem recebe nota 10. Em quarto lugar, Isaías não quis... Ezequias, perdão, quando eu falar Ezequias, Jeremias, qualquer coisa, você pensa em Ezequias. Tá bom, gente? Ele não quis repetir erros. Essa seção dos versículos de 6 a 11, ele mesmo vai dizer assim, nossos pais cometeram graves erros. Você está cometendo graves erros? Tem dois olhinhos olhando pra você, vendo. Tem dois olhinhos observando você. Está cometendo graves erros? E vem uma geração pior, muito pior. Seus pais cometeram graves erros, ele disse, não, não vamos cometer os graves erros dos nossos pais. Os nossos pais descuidaram das entradas, descuidaram da saída, descuidaram da lâmpada. Entra o que quer na sua casa, sai o que quer da sua casa. Você não tem cuidado da lâmpada, que no nosso caso seria do que diz a palavra de Deus. Eu fico triste porque tem muito pai achando que é chique ter barzinho em casa. Eu tenho um barzinho em casa, pastor. Olha, ali é um barzinho. O senhor quer um whisky? Olha, pastor, aqui é chique, é chique. Cuidado, pra você pode ser chique, pro seu filho pode ser chiqueiro. Tem diminuído a idade e aumentado a quantidade de pessoas que estão entrando no alcoolismo. O próprio Ministério da Saúde do Brasil se assustou porque lidou com o caso de meninos com oito anos de idade. Oito anos de idade já se envolvendo com bebida alcoólica. Começou aonde? Começou em casa. Descuidaram das entradas, das saídas da lâmpada. Não queimaram o incenso. No Antigo Testamento havia o incenso como um dos símbolos do que Apocalipse capítulo 5 versículo 8 diz pra mim e pra você que é a oração. Lá em Apocalipse capítulo 5 versículo 8 vai dizer assim que Deus pega as nossas orações que sobem a Ele como incenso e Ele as guarda em taças de ouro. Nós não oramos mais, nós já oramos mais, nós já fomos melhores de oração. Se nós oramos mais, nós fomos mais tementes, mais confiantes. a mãe morava em Alvorada do Sul. O menino ia estudar em Curitiba. 1950. Aí a mãe tava lá lavando roupa ou cozinhando ou fazendo alguma outra coisa. Dizendo, meu Deus, como deve estar meu menino lá, Senhor? Ela orava, Senhor, tem misericórdia do meu menino, cuida dele. Às três da tarde, será que meu menino lanchou, pai? Será que meu menino tá bem? As mães oravam o dia todo. Hoje, as mães sacam o telefone e perguntam, e aí, filhão, tá bem? Nós não estamos mais orando. Orando pelos nossos filhos. Me doeu o coração quando um grande querido amigo meu, Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, escreveu um texto, uma pastoral de boletim para uma igreja com 600 membros. Depois, eu também fui pastor lá. Em que ele veio pra uma reunião de oração na igreja e só tinha a dona Lloyd pra orar. ele e a dona Lloyd. Eu estive numa reunião de oração em Seul, na Coreia, numa igreja presbiteriana, numa quarta-feira à noite, e eram seis mil pessoas orando ao Senhor. se meu povo, que se chama pelo meu nome não foi citado aqui hoje, se humilhar, me buscar, orar. Nós não oramos, meus irmãos. É uma vergonha isso? Nós não estamos nos quebrantando diante de Deus. Quando eu oro, eu não mudo a Deus, mas eu me mudo. percebeu que quando você ora é só pedindo, 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 querendo, querendo, parece menino mimado, menina mimada. Aí Tiago diz, você pede e você não recebe porque você pede mal. Quanto tempo faz que você não pede por santidade, quebrantamento, oportunidades? Quanto tempo faz que você não intercede por sua igreja? Quanto tempo faz que você não se quebranta diante de Deus? quanto tempo faz que você não se quebranta em Deus? Me dá, Londrina, se não, eu morro. Quanto tempo faz que você não pensa nos nossos missionários que estão sob risco lá em países islâmicos podendo ser pegos, presos e degolados e você não tem rogado a Deus por eles? Ah, nós não temos orado ao Senhor. Ezequias, ele também disse, vocês pararam de oferecer os sacrifícios certos. Está no versículo 7, vocês cometem um grande perigo e um grande risco e um grande pecado se hoje vocês desconsideram o grande sacrifício do Cordeiro. Esse é um grave erro na vida de vocês e por isso que vocês estão pecando e por isso que vocês estão cínicos e por isso que vocês estão errando porque vocês não estão considerando o preço do sangue de Jesus Cristo sobre as suas vidas. Vocês são pecadores, mas vocês não devem viver no pecado. é por isso que a gente deve se arrepender desses grandes malos que cometemos e se tem uma coisa que os crentes têm feito, nós temos brincado com Deus. Nós temos como o quê? Dizendo, será que Deus é um Deus de poder mesmo? Será que é um Deus que pesa a mão mesmo? Não brinque com Deus. É o que Ezequias está dizendo. Deixem de ser negligentes. Versículo 11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar-lhes diante dele, para os servir-lhes, para ser-lhes seus ministros e queimadores de incenso. Vocês são isso nesse mundo, aqui nessa cidade. Então, em termos de temor, conhecimento e de doutrina aplicada. Para que serve doutrina? Para a vida, a estrutura. Nota 10. Para Ezequias. Em quinto lugar, ele não quis show, ele quis louvor. Você pode tomar nota nesses versículos 25 a 30. Gente santa e certa e não profissionais dos acordes. Bons de notas, mas péssimos de caráter e de vida. A partitura, certa e santa, a palavra de Deus. Quando o nosso irmão reverendo cantor aqui, como é o nome dele? Eric. Lembrou dos hinos da nossa fé. Eu amo os hinos da nossa fé, porque tem doutrina. Tem doutrina de confiança, de segurança. Que hino lindo nós cantamos, esse último não conhecia, que hino lindo, histórico. Mas tem um tal de uma cantoria que é você no centro, é você que comanda, é você que faz. Persegui o inimigo e o atravessei. Arranquei o estômago dele e comi com farinha. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Só falta isso. Só falta isso. Morei fora do país, quando eu voltei, tinha um hit parade, gospel. Achei muito bonita a primeira parte, quando eu ouvi pela primeira vez. cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Montanhas, vales, desertos, mares, que eu atravesso, me levam para perto de ti. As minhas lutas não são maiores do que as do meu Deus. E você faz uma confissão de fé tão bonita. Eu achei tão bonita, devia ter parado aí. Mas se o mar não abrir diante de mim, eu vou andar por sobre as águas. Deixa eu dizer uma coisa para você, o mar só se abriu uma vez e nunca mais. Eu faço um desafio a você, se você crer nisso. Eu moro, eu venho do Recife. Vamos para lá? Chegue na praia de Boa Viagem, tem que dar três passos para você ver, o tubarão lhe pega. Tem situações em que o mar não vai se abrir. Tem situações em que a enfermidade vem para ficar e vem para matar. Tem situações em que o desemprego vai perdurar. tem situações em que porque você é crente, você não passa nenhum sofrimento. Muito pelo contrário, por você ser crente, muitas vezes passa por sofrimento. Saiba disso, se você estiver andando em qualquer lugar desse Brasil, também aqui em Londrina, e alguém der um tiro e aquela bala foi uma bala perdida e aquela bala achar você, ela vai achar você. Ela não vai fazer assim, zum, é crente, aleluia. aquela bala vai entrar em você e vai estourar os seus miolos. Ela pode entrar, mas quem não pode sair é o Espírito Santo. E é por isso que nós somos como ovelhas levadas para o matadouro todo dia. e é por isso que nós vivemos aqui nesse mundo como peregrinos. Não cantamos mais os hinos da nossa fé e da nossa esperança, não cantamos? Quando eu era garoto cantávamos muito mais. Da linda pátria estou bem longe cansado estou eu tenho de Jesus saudades Oh, quando é que eu vou Passarinhos lindas flores querem me encantar Ovens terrestres esplendores de longe enxergo lá Nós não cantamos mais a nossa esperança não estamos preparando os nossos meninos para a eternidade Quanto tempo faz que você pensou e gastou tempo pensando na eternidade Assim sendo você precisa ter uma profunda consciência de louvor aquele que lhe salvou eternamente Aquele que olhou para você Eu perdi longe do pecador Estava bem? Longe do meu Jesus Como é que Deus vivia? E como é que você estava? Abatido e sem vigor Olha que progresso Aperecer sem luz Meu estado Cristo viu Dando-me a sua mão E salvar-me conseguiu Da perdição Cristo me amou E me salvou Me livrou Os dois cabem O seu imenso amor Me transformou Foi seu poder O seu querer Sim Cristo Salvador Me transformou Tudo vem dele Ele é tudo Ele olhou para você Sabe uma das nossas grandes esperanças Quando Jesus voltar E a palavra de Deus Nos diz que ele voltará E a palavra de Deus Nos diz que ele chamará As suas ovelhas Para perto E nunca tire Essa ideia E essa realidade E essa possibilidade Para todos sempre De que ele vai olhar Para você Seus olhos E os olhos de Jesus Vão se encontrar E ele vai sorrir Para você Vai dizer Venha bendito Venha bendita Uma profunda Consciência De louvor Não tinha pressa Porque o ambiente Era santo A gente está muito preso A vir para a igreja E se o pastor Pregar 15 minutos 20 minutos E esse pastor Prega demais Meus irmãos Não vamos ter pressa Na casa de Deus Vamos aproveitar Esse tempo Quantos irmãos nossos Gostariam de estar Aqui hoje E não podem Com essa liberdade Que nós temos E não podem Colega meu Rachid Fizemos o Instituto Ragai juntos E quando foi um dia Rachid me chamou Ele morava Num país muçulmano E disse Jader Como é o louvor Na tua igreja Louvou Louvou dos bão Como é que vocês cantam? Cantando Como? Ah rapaz A gente canta É tão bonito Sabe como é um louvor Na minha igreja? Não É assim Louvamos-te Oh Deus Pelo dom De Jesus Não dá pra cantar Esse cântico Dessa forma É tão bom poder Solta os pulmões Louvamos-te Oh Deus Pelo dom De Jesus Que por nós pecadores Morreu Sobre a cruz E a gente até pode Aumentar o tom Aleluia Toda glória Mas como é que a gente Tem cantado gente? Desmotivado Desanimado A torcida do Santa Cruz Louva o Santa Cruz Melhor do que vocês Louvam a Deus Não tem que ter pressa Nesse ambiente Santo E sabe Havia reverência E adoração Deus está Neste lugar Um dia Eu estive diante De um presidente Da república Que veio a um dos nossos Trabalhos Numa comemoração Nacional E pela presença Daquele presidente Da república Reverendo Glênio Estava todo mundo Tão solene Um que não presta E todo mundo solene Solene Um que não vale nada Todo mundo solene Um que É um sem vergonha Fala baixo Presidente Quer dizer pra você Nessa manhã Cuidado O dono está aqui Reverência e adoração Em termos de consciência De culto Nota 10 Cada parte Na liturgia É uma grande Oportunidade Que nós temos De dizer Deus está aqui Minha gratidão Será que Deus Come louvores? Será que Deus Se alimenta De louvores? Será que Deus Precisa assim Manda aí Uma começar Em mim Que eu estou com fome Será que Deus Precisa disso? Deus não precisa De nenhum Dos nossos louvores Se tratando de coral Ele tem os melhores Se tratando de compositores Ele tem os melhores Dá pra você imaginar Como deve ser o louvor No céu Agora essa sua voz Aí de Itacoara rachada Deus Não precisa Do nosso louvor Mas Deus Merece O nosso louvor Termos de consciência De culto Nota 10 E sabe Em sexto lugar Ezeías encorajou A participação De ofertas E de gratidão Do coração Agora que vocês viram Que isso é santo E que isso é sério Invistam Colaborem Contribuem Contribuam Um coração santo É um coração Gente Generoso E participativo Não é um coração Egoísta E nem avarento O povo participa Da benção De ofertar E assim Se estabeleceu Ministério Na casa De Deus Com transparência Prestação De contas Tudo isso A palavra de Deus Nos revela Então em termos De generosidade Também financeira Este homem Era nota 10 Ezequias Tinha profunda Noção Da soberania Divina Então em termos De consciência Da presença De Deus Em todo lugar Em todo canto Nota 10 Que homem Ezequias Por isso que eu falei Para vocês Esse cara Ele podia dizer Sou eu Ezequias Foi um empreendedor Fantástico Lembram que ele Ocupa 4 capítulos Na bíblia Capítulo 32 Ele vai dizer Que ele realizou Muitas coisas Meninas Rapazes Que me escutam Vocês tem Grandes oportunidades De realizar Grandes coisas Muitas coisas Para ganhar dinheiro Pastor Talvez Mas sejam Os melhores médicos E os melhores Engraxados Que vocês puderem Ser Para a glória De Deus Sejam os melhores Comerciantes E os melhores Desempregados Até Para a glória De Deus Vivam Santa Justa E honestamente Mas nesse contexto Sempre vai ter inimigos E gente Você quer viver A vida cristã Você não vai ser Aplaudido Você vai ser Perseguido Aquela sua amiga Vai ter uma raiva De você Porque você É limpa É santa E ela não Porque você Tem equilíbrio Na vida E ela é uma Desequilibrada E se tem uma coisa Que vai ser desequilibrada Não consegue conviver Com uma pessoa equilibrada Vai dar um ciúme Vai dar uma raiva Nesse período O poderoso Tirano Senaquerib Se voltou Contra Israel E veio com tudo E veio com grande força Mas Senaquerib Sitiou o povo Com sua armada Com seu exército E Senaquerib Disse Olha o meu poder Olha o que eu sou capaz De fazer contra você Você é sozinho Na universidade Menina Nós somos toda Universidade Menina Você é sozinho Com essa sua fé Menino Nós somos milhares E vamos acabar com você Senaquerib Veio E arrudeou a cidade Fez um sítio Um cerco Que eu chamo de O acampamento Do terror Mas Ezequil disse Gente Vamos proteger O povo E o santuário Porque ele é grande Ele é poderoso Ele tem as armas Mas nós temos Alguém que é Grande É poderoso E tem as armas E basta um rugir Do leão de Judá E o inferno Treme todo Senaquerib Até ofende O nome de Deus Blasfema O nome de Deus Todo-Poderoso Mas Ezequias Honra a Deus E nós Hoje estamos falando Muito mais De Ezequias Do que Senaquerib Porque em termos De comando E em termos De defesa Da fé De apologia Ele também Anota Dez Pastor Por que Essa introdução Tão longa Só estou na introdução Viu gente Meu sermão Tem doze pontos Coisa de Presupteriano Pastor Por que Essa introdução Tão longa Sabe por que Dessa volta Toda com você Por causa Deus Pode passar Meu irmão Para nos alertar É possível Você ser muito bom De igreja É possível Você ser muito bom De empresa De empreendimento Seus negócios Estão indo bem Na igreja Você é participativo Você participa De um dos ministérios Dessa igreja É possível Você ser bom Em tudo isso E péssimo De casa É possível A fé Começa em casa Ou a fé É destruída Em casa Qual foi Pastor O problema De Ezequias Prepara A tua vida Tem cuidado Da tua casa Por que Tu vais morrer O que Ezequias Precisava Colocar em ordem Mesmo Gente A casa Dentro da sua casa Existia uma criança Chamada Manassés Quem foi Manassés Uma das piores Pessoas De toda A história Universal Vou repetir Manassés Foi uma Das piores Pessoas Da história Universal Talvez Um Hitler Do seu tempo Manassés Foi das mais Cruéis E das mais Insensíveis Pessoas Que a humanidade Já ouviu Falar Marca principal De Manassés Maldade Ruindade Mas sabe Que tem gente Que quer lhe tomar O título Seu menino Está querendo Concorrer Com Manassés Sua menina Sim A Manassé Está querendo Concorrer Com ele A tradição Judaica Conta Que foi ele Quem mandou Serrar Isaías Ao meio Manassés Filho De Ezequias Esse gordinho Não sai Da televisão Da gente Kim Jong-un A gente escuta Mais falar De Kim Jong-un Do que Os coreanos Do norte Escutam Falar De Temer Mas esse gordinho Está na tela Da gente O tempo todo E a gente Está temendo Pelo gordinho Esse gordinho Ele era filho De quem Ele era filho De Kim Jong-il Estão gostando Da minha pronúncia Coreana Perfeito Kim Jong-il Era filho De Kim Il-sung Quem era Kim Il-sung Era alguém Que Até conhecia O evangelho Foi Para a igreja Mas Mas Na universidade Ficou apaixonado Pelo marxismo Leninista E sabe Ele adotou Para si A ideologia Juche Que é a ideologia De eu sou Eu me basto O culto A pessoa Seu menino Sua menina Está entrando Na mesma Ideologia Sabe Sabe com o que Você está Falando Papai Com o dono Do universo Sou eu Essa Egolatria Esse culto A personalidade E vocês Têm abastecido Isso Vocês Têm criado Manassés Para Londrina Vocês Têm sido Culpados De idolatrar Seus filhos Seus filhos São ídolos De vocês Quarto Seus filhos Santuário Oh Santidade O pai Dessa família Toda Kim Da família Kim Era um homem Crente Temente a Deus Mas do Não adianta Só você Ser crente Em sua casa Você deve Viver como Crente Comandar Como crente Ser marido Como crente Ser esposa Como crente E ter autoridade De crente E criar filhos No temor Do senhor Aqui está Toda a ideologia Juxi E as pessoas Estão sofrendo E vocês sabem Quanto e como Porque um desvio Levou outro A maior desvio E levou outro A maior desvio E está mexendo Com o mundo Até Que situação É essa Não meus irmãos Eu já estou Encerrando Terceiro ponto Pode passar Por favor O que fez Ezequias Pastor O que foi Que fez Ezequias De tão mal O que ele fez De tão mal Quais foram Os erros De Ezequias Em casa Tem cuidado Da tua Cuide da sua Cuide da sua Casa Cuide da sua Casa Quais foram Os erros De Ezequias Em primeiro lugar Muito tempo No palácio Pouco tempo Em casa Vocês estão passando Muito tempo No palácio Pouco tempo Em casa Há um ditado Em alemão Eu gostei muito Desse ditado Diz assim As pessoas Viajam Para terem A alegria De voltar Para casa É tão bom Voltar para casa É tão bom Voltar para casa Você que é Vendedora da Mary Kay Já ganhou aquela promoção Você foi para um hotel De luxo Ou então Aquele seu chefe No trabalho Colocou você Num hotel de luxo Ou você já esteve Num hotel de luxo Alguma vez E aquele hotel Maravilhoso Tudo é cheiroso Em hotel Tudo é bonito Em hotel Cama massinha Em hotel Tudo Comida Vem em bandejas De prata E você esteve Lá naquele hotel Uma semana Aí você chegou Na segunda-feira Oh que bom Eu vou na piscina térmica Na piscina semitérmica Na piscina pós-térmica Você foi em tudo Que era piscina Naquele hotel Tão bom Estar em hotel chique Tão bom Aí terça-feira Você foi para o lado leste Do hotel Explorou o lado leste Do hotel Mas quarta-feira Bateu uma saudade Do seu sofá Aí quinta-feira Você estava doida Para a semana acabar Doida Para você Vai acabar Para voltar Para onde? As pessoas viajam Para terem alegria De voltar para casa Aí quando você desce Do aeroporto Do avião Alguém lhe pega Aquele abraço todo Aí você chega em casa Sobe o lanço de escadas Você abre Aquela porta Aquele bafo único Da sua casa Vem para você É um cheiro Da nossa casa Toda casa tem seu cheiro E aquele cheiro Você chega Enche os pulmões Aquele sofá Que já tem a sua Forma anatômica E você abre Os braços Assim Eu voltei Voltei Para ficar Por quê? Porque aqui Está liberado Pode cantar Porque aqui Aqui é o meu lugar Rapazes que não casaram ainda Casa Moças que não casaram ainda Casa Quem casa Quer casa A palavra de Deus É tão sábia Que diz assim Por isso Deixou o homem Pai e mãe Chega o momento Deixar Pai e mãe E se unir A sua mulher E formarem os dois Uma só carne É o mandato cultural É a vida assim Difícil é o pai E a mãe largar Né gente? Mas deve largar Você está passando Quanto tempo em casa? Mas também Como está passando O tempo em casa? Tem casas Que viraram Animação de cemitério Silêncio Tumular Filho num túmulo Marido num outro túmulo Exposando o túmulo Todo mundo mexendo Na tecnologia Tumular Não se conversa mais Não se brinca mais Não se ri mais Das mesmas histórias Sempre Que a gente ri sempre Um empresário Em São Paulo Que eu estava evangelizando Pastor Eu cheguei um dia E você já ouviu História semelhante E não foi nem a única Nem foi a última Pastor Eu cheguei em casa Fui tomar um banho Quando eu olhei Tinha um homem deitado Na minha cama No meu quarto E eu entrei E quando fui ver o homem Era meu filho Que estava dormindo Um homem na minha cama Filhos que crescem Sem a gente ver Estranhos com o mesmo sobrenome Muito tempo no palácio Pouco tempo em casa Um segundo erro de Ezequias Foi a sedução Pela agenda Sabe eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Como eu trabalho Com famílias Com crianças Com adolescentes Muitos pais Vêm reclamar de mim Para mim Dos seus filhos adolescentes Ah pastor Meu filho adolescente Não me escuta Ah pastor Meu filho adolescente Não me dá ouvidos E quando ele era criança Você escutava Quando você era criança Quando ele era criança Você dava ouvidos Você abriu aqui Uma linha de crédito Escute-o Quando ele é criança Escute-a Quando ela é criança Não, agora não Agora não deu tempo Procure sua mãe Fala lá Se você faz isso Você está encerrando Toda a linha de crédito E abrindo uma dívida Aí quando você Meu filho me escuta Vem cá me escuta Não escuta Mas se você O escutava aqui Quando ele não quiser escutar Aqui Peraí sujeito Peraí Eu lhe escutava Tá lembrando que eu lhe escutava? E ele vai se lembrar disso Ah pastor Mas meu filho é um aborrecente Falam muito isso Eu tenho dois aborrecentes em casa Pastor E até dão uns risinhos Eu quero dizer pra você Que existem os aborrecentes Existem os aborrecentes Mas geralmente Aborrecente É aquele que um dia foi criança Quem foi criança Vai ser aborrecente Quem foi criança Vai ser adolescente Com seus problemas Suas lutas Suas questões Mas cabe a você orientá-los Cuidado com a sua agenda Cuidado com o secularismo Quem sabe tudo isso Está abafando O que o filho tem a dizer O que o filho quer perguntar E você diz Agora não Só quando tiver tempo E tempo você nunca tem Em terceiro lugar Intensidade pela causa E pela casa de Deus Desproporcional A Deus Em casa Não pode meus irmãos E há tempo pra tudo E alugar pra tudo Uma coisa bonita eu ouvi Da filha do doutor Russell Shedd Que já está com o senhor Pastor Eu só afirmo Que meu pai é pecador Porque a bíblia diz que ele é pecador De tão santo que esse homem era em casa De tão bondoso que ele era em casa De tão piedoso Tão amigo que ele era em casa Tão conselheiro Tão companheiro que ele era em casa Ah meus irmãos Nós cuidamos muito dos filhos dos outros Vamos cuidar dos filhos de vocês Pensem nos filhos de vocês Sejam pais Amigos Companheiros Dos filhos de vocês Em quarto lugar Ezequiel Ezequias errou Por ceder ao escapismo Do quanto custa Eu compro Eu pago Quanto custa Para o meu menino Para a minha menina Estar ocupado 24 horas por dia Olha Nós estamos abrindo curso Na escola de mandarim lunar Eu pago Eu pago Quanto custa Para você ensinar Meu filho a pescar Pastor Eu pago Quanto custa Para você jogar bola Com meu menino Eu pago Quanto custa Para você brincar de boneca Com a minha menina Eu pago Meus irmãos Eu nunca brinquei de boneca Até ser pai De duas meninas Pena que está gravando isso Mas é tão bom Brincar de boneca Quando você é pai Segura e homem Porque eu vi As minhas meninas Com o que Deus Colocou dentro delas Uma maternidade Tão bonita Um sentido Tão bonito Algo tão bonito E eu ficava ali Brincando Mas muito mais Agradecendo a Deus Duas meninas Femininas Duas mulheres De Deus Esse é o plano Esse é o alvo Para isso Eu tomava chá Para isso Eu segurava a boneca Para isso Eu fazia de tudo Meus queridos Não percam Seus filhos Não percam Suas filhas Segundo o rei Capítulo 20 Até diz Que ele tinha Muitos tesouros Mas o maior tesouro Que você tem É seu filho Sua filha Sabe Vocês estão largando Seus filhos Na mão De smartphone Ipad Tabletes Essas coisas todas Vocês vão precisar Quem sabe Mais para adiante De cerca de 300 mil reais Essa cifra 300 mil reais É o que muitos pais Estão pagando hoje Na Califórnia Para que seu filho Fique internado Numa clínica Para se desintoxicar Dos aparelhos Dos aparelhos Eletrônicos Dos aparelhos Tecnológicos Tratamento Caríssimo Seríssimo Brinquem com seus filhos Conversem com seus filhos Sejam presentes Não deleguem A salvação Dos seus filhos Para os outros Não deleguem A educação Dos seus filhos Para os outros Muitas vezes O menino é mal educado Até mesmo aqui No departamento infantil Da igreja Muitas vezes Tem menino e menina Terrível aqui dentro Da igreja Porque eles estão Gritando para a igreja Meu pai Não cuida de mim Minha mãe Não cuida de mim Não venha com esse negócio De Ah É que ele tem Essa enfermidade Ah É que detectou-se isso Detectou-se Relapso De um pai E maldade Crescente Desenfreada No coração De uma criança Pecadora É isso As demais coisas São mais exceções Mas está se virando prática Em quinto lugar Entrega da criação Dos filhos Aos outros Sabe o que Ezequias fez? Contratou Mordomos Da Babilônia O cara chique Tem mordomos Da Babilônia Você está doida Para contratar Um mordomo Da Babilônia Chique Ele contratou Mordomos Da Babilônia Você está entregando Seus filhos Para os mordomos Da Babilônia Tem muitos orientadores Nas escolas Que são militantes Do marxismo cultural Quanto custa Essa escola? Caríssima Mas eu vou entregar Minha menina Para os mordomos Da Babilônia Ele fez isso E a Babilônia Era idólatra E a Babilônia Era vaidosa E a Babilônia Era perigosa E nunca Deixou de ser Em sexto lugar Finalmente Ele abriu Realmente Seus tesouros A estranhos E os estranhos Vieram e viram Que ele tinha ouro E tinha muito ouro E aí os invasores Vieram em cima Pastor, o senhor É muito radical Amém? Sabe por quê? Porque o inimigo Sempre virá De maneira radical Contra o seu menino Contra a sua menina Ele não vai dizer assim Eu vou ter pena Eu vou ter dó Ele vai acabar Com o seu menino Ele vai acabar Com a sua menina Você está abrindo Seu casamento Para muitos estranhos Conversando com muitos estranhos Passando tempo Com muitos estranhos Cuidado Você está entregando Seus filhos Seu lar Para os estranhos Cuidado com isso E assim Em ordem Eu diria Baseando-me no livro De Efésios O livro de Efésios O livro de Efésios É um texto Maravilhoso Abra comigo Só veremos os capítulos E eu encerro A carta aos Efésios Ela é dividida Entre doutrina e prática Capítulo 1, 2 e 3 de Efésios Doutrina Nossa posição em Cristo E nossa participação Nesse mundo com Cristo Então capítulos 1, 2 e 3 Doutrina Ame esta carta Estude esta carta Seu pastor É suficientemente capaz E os pastores auxiliares Também para orientar Bons comentários Até Capítulo 4 de Efésios Dons Igreja Serviço Identificação dos santos Capítulo 5 A fé em casa E aqui vai dizer Para mim e para você A partir do versículo 22 O lar cristão Marido e mulher Mulheres não idolatem Em seus filhos Você não casou com eles Você não está unida Aos seus filhos Você está unida Ao seu marido Cuide dele Esteja unida com ele E você marido Unido a sua esposa Ame a sua esposa Ame em amor De uma submissão consciente A um líder Que ama o Senhor E você não vai ter dificuldades Quando vierem as lutas Submissão é a maior bênção Da mulher Se ela está submissa A um homem que tem comando A um homem que busca O Senhor A um homem que a ama Ela vai se sentir até bem Que bom que meu marido Está aqui para decidir Agora o marido Escuta a mulher Porque ela é uma Auxiliadora Idônea Tantas vezes você quebrou a cara Porque você não viu a mulher Se tivesse ouvido Marido e mulher Aí tem o papel da mulher Ser submissa em amor Cuidado com o feminismo Menina Está acabando com você Está acabando com a sua vida Vá pela palavra de Deus Mas não caso com qualquer um Josh McDowd E algo certo e sério Que eu digo para vocês Que são solteiros ainda Quando você for procurar Alguém para namorar Para casar Não procure encontrar Alguém com quem você Vai viver Procure encontrar Aquela pessoa Sem a qual você Não vai conseguir viver É bem diferente Eu me lembro reverendo Quando eu conheci a minha esposa Priscila Eu trabalhava com os atletas de Cristo E eu precisava pregar Em Belém do Pará Levar um material De atletas de Cristo Para Belém do Pará Eu ia pregar Na igreja Batista Mas não me deram endereço Eu recebi De uma outra pessoa De Belém do Pará Um cartão postal Que vinha a foto da cidade Em um espaço Você colocar Algumas coisas atrás Você tinha que escrever Bem miudinho E a menina colecionava Cartões postais de cidade E ela me colocou Num programa dela Que eu nunca obedeci Que dizia assim Eu mando um cartão pra você Você vai receber também De outro, não sei o que E você vai ter aí 200 cartões postais Eu queria ela ter 200 cartões postais E ela mandou pra mim Pra poder devolver Pra ela um cartão postal De São Paulo Mas ela colocou Num cantinho assim Ah E eu tenho uma amiga Chamada Priscila O telefone dela é esse Como eu precisava Ir pra Belém Não tinha o endereço Aquela menina de Belém Que tá no cartão Procurei o cartão Tava lá Liguei pro telefone Eu já gostei do alô Mas foi um alô Tão bonito Um alô Contrauto Eu gostei Eu gostei Eu gostei Moça Eu tô indo pra Belém Do Pará amanhã Você sabe o endereço Da igreja Batista Não, não sei Tá bom, obrigado Você vai pra Belém Do Pará amanhã? Vou Tava aqui já Sim Correio tava em greve Nunca reclamei de greve Nem de correio Nem de caminhoneiro Você pode levar Uns documentos pro meu pai Porque eu tô pra viajar E eu preciso desses documentos Assinados e tal Posso Onde é que você tá? Tô em Interlagos Eu também Mas Interlagos é maior Do que Londrina Aqui é a altura de Interlagos Perto do autódromo Eu também Portão tal, portão tal Eu passo aí na tua casa Então eu pego essas cartas Esses documentos E eu chego e toco Tindão E parecia o programa Silvio Santos Abrem-se as portas da esperança Silvio Nunca esqueci Ela abre a porta com um sorriso Madeixas castanhas lindas Blusa branca Saia azul marinho plissada E sandálias brancas Sou apaixonado por minha mulher até hoje Eu gostei de vocês Mas gosto mais dela Tô orando pra ter gasolina no avião Pra eu viajar de volta amanhã Meus irmãos Maridos amem as suas mulheres Nenhuma mulher vai ter dificuldade Em ser submissa a você Porque elas gostam disso Elas esperam isso de você Líder Essa coisa terrível É quando a mulher tem que ser homem Da casa Pai Ela se estressa Maridos amem as suas mulheres Mulheres sejam submissas a seus maridos Aí depois vai dizer Versículo capítulo 6 Filhos Obedecei a vossos pais O Senhor Pois isso é justo É justo que os seus filhos lhe obedeçam É injusto que eles não lhe obedeçam E mais injusto ainda é que vocês obedeçam a eles Você tem que ter autoridade, pai Você tem que ter autoridade, mãe A autoridade não se negocia Senão Um déspota Uma déspota Acabou de tomar conta do seu lar E acabou com ele Eu quero dizer uma coisa pra vocês, viu, gente Vocês têm filhos pequenos Filho não tem querer Filho tem obedecer Pode cortar, meu irmão Tá atrapalhando minha pregação Filho não tem querer Filho tem obedecer E sabe, se for necessário Chegue junto Desse garoto aí, querida Se precisar, chegue junto Chegue junto desse menino Mas em amor E quem tem que corrigir é o pai Mas também, mulher Não crie um monstro Para o pai do menino Aquele menino tá solto Tá fogo na roupa Tá não sei o que E você fica Hum, quando teu pai chegar Hum, quando teu pai chegar Ó, quando teu pai chegar, hein Oh Não faça isso Corrija você Mas também quem tem que ter Uma conversa séria com o menino É você, pai Não transfira pra ninguém Não faça isso Deus é tão bom e tão sábio Que Deus fez uma região Muitas vezes o menino pensa A menina pensa Por ali, por aquela região Esquentou ali É uma maravilha Tem que esquentar As minhas meninas ganharam Um palhacinho Que tinha umas argolas Que não sei o que Perderam as argolas Ficou uma haste De borrachinha mole Boa Peguei aquela borrachinha Assim, fiz Zip, zip Oh, coisa boa Tchum Queimou aqui Opa, é essa aqui mesmo É essa aqui Genebaldo Meu auxiliar pedagógico Ficava atrás da porta Quer conversar comigo Ou conversar comigo E com Genebaldo Não, pai Com o senhor Tá bom Mas tinha hora Que tinha que conversar comigo E com meu auxiliar pedagógico Genebaldo Três ripadinhas Mas nunca espanquei Minhas meninas E o gente Nunca bati Nas minhas meninas Com raiva Oh, Santa Cruz Perdeu hoje Não, nunca fiz isso Nunca quando fui bater Nas minhas filhas Pensei naquele Presbítero Oh Não, nunca fiz isso Nunca Antes de apanhar Você sabe por que Você vai apanhar Dona Fernanda As Fernandas são Bonitas Mas algumas são Donadas Sabe por que você vai apanhar Fernanda? Sei, pai Por causa disso Disso, disso Porque Você infringiu uma lei Da nossa casa E Como seu pai Eu tenho que agir Mas às vezes Não era preciso Genebaldo O guarda-roupa Lá de casa Era uma benção Ou o guarda-roupa Abençoada aquele Pegava A cadeira Colocava aqui Senta, dona Juliana Quinze minutos Olhando pro guarda-roupa Eu ficava lá Quinze minutos Olhando pro guarda-roupa Passou noite Sonhando com a porta Do guarda-roupa Mas ficou lá Quinze minutos Uma eternidade Agora sai E vamos conversar Sandália baiana É uma benção A minha se chama Quitéria Ou Quitéria Abençoada Genebaldo Quitéria E Genésio Sempre foi meu sustentador Quando necessário for Chegue junto Em amor Sabedoria E trate do pecado E trate da questão E corrija o seu filho E ele vai lhe dar descanso Agora se você não bater No seu filho Por questões Santas Certas E justas Quem vai bater nele É a vida E a vida Bate pra arrebentar Ou quem sabe A polícia Vai bater Pra arrebentar Eu dou graças a Deus Todas as surras Justas E certas Que eu levei Do meu pai E da minha mãe Alguém me acompanha? Eu dou graças a Deus Às vezes que eu acompanhei Porque às vezes parecia assim Quer dizer, pai me deu a sua Mãe me deu a sua Eu estou precisando Crie os seus filhos No temor do Senhor Isso é justo Eu tive um professor Num curso que eu fiz na Ásia Professor japonês E ele enfrentou O grande terremoto de Kobe 1995 Kobe foi arrasada Caiu tudo Caiu tudo Ele estava dando aula pra gente E ele contou Que era hora da janta no Japão Quando de repente Tudo estremece Tudo que Pra gente são segundos Pra ele são segundos eternos De pavor De dor De tristeza E caiu tudo Desabou tudo Caiu o móvel Caiu televisão Caiu tudo dentro da sua casa Quando aqueles segundos Passam Todos eles debaixo da mesa Ele como pai desesperado Grita pela esposa Ela responde Estou aqui Grita por um filho Por outro filho Estou aqui pai Estou aqui pai Todos estavam lá Agora a sua posição Cívica E de pastor Ele saiu correndo Para ajudar os demais Ele tinha que ser solidário Eles são treinados pra isso Ele sai correndo Ele sai correndo E agora o que ele vê É indescritível Tudo caiu Prédio cai Tudo caído Tudo no chão Fumaça E ele escuta Gritos pavorosos E ele escuta Choros indescritíveis E ele vai correndo Correndo Ele não sabe nem pra onde começar E ele tá correndo 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 E de repente Ele bate um sentimento De proteção paterna E do seu lar Tão forte Que ele para E ele se volta Pra sua casa E naquele quarteirão inteiro Só a casa dele Tava de pé Um avalanche Tá tomando conta De Londrina Acabando com Londrina Sua casa Vai ficar de pé Em nome De Jesus A Livraria Pibilondrina Procura selecionar Cuidadosamente Seus títulos E autores A fim de oferecer Um conteúdo alinhado Com o Evangelho De Jesus Cristo Bíblias Livros de teologia Devocionais Literatura infantil Biografias Comentários bíblicos E muito mais Dispomos também De um acervo De CDs E DVDs Das mais de 5 mil Mensagens ministradas Na Primeira Igreja Batista em Londrina Visite a Livraria Pibilondrina E conheça ainda mais Livraria Pibilondrina De segunda a sexta Das 13h30 Às 18h Endereço Na Avenida Paraná 76A Próximo ao Caçadão Bem no centro De Londrina Ligue para 3372 8921 Ou acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br Música